Nessa situação, André, de pegar o deslocamento, sendo muito distante e longo prazo, longo tempo de viagem, a tecnologia está trazendo uma condição que algumas cidades no mundo e algumas condições que dá essa favorabilidade, vamos dizer, de você aplicar uma plataforma que se denominou em inglês MASS, Mobility as a Service, então, transporte como uma prestação de serviço, onde você busca os modos de transportar, traz eles individualmente para dentro de uma plataforma desenvolvida, aí tem arquiteturas diversas, a gente não precisa entrar nesse momento, e a partir daí você traz para uma situação de uma plataforma mobile. Com isso, mais outras tecnologias em paralelo, do pagamento sem contato, que agora você começa a fazer pagamento por celular, QR Code, código de barra, você também ajuda a fazer uma certa integração, e com isso tem grandes chances de consequências de você fazer uma distribuição de escolhas de modo de transporte, que é o modo all shift. Você não geraria mais volume de clientes ou passageiros, mas você começaria a fazer uma distribuição melhor, baseado nos interesses da pessoa, a ser humano. Mais organizado, né? Adiós. Música 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 O que é isso?